Dicas de beleza Evite água quente, sabonetes sem ser hidratantes. Eles removem a camada de água e óleo protetora da pele, provocando ressecamento. Quando for lavar o rosto, evite ao máximo fazer movimentos bruscos e fortes. E sempre passe o creme com movimentos suaves e ascendentes, levantando a pele. Na hora de escolher seu hidratante corporal, dê preferência a produtos que possuem sua fórmula Extratos de Chá Branco, pois ele ajuda a manter a elasticidade da pele e a deixa mais tonificada. Essas dicas de beleza são oferecimento Dove Firme, nutrição profunda por até 10 dias.